Olá meus amores, estou aqui para fazer um vídeo um pouquinho diferente dessa vez, não vai esquecer a maquiagem, até porque é uma maquiagem super fácil, são olhos com sombra marrom, lápis, máscara para cílios e batom vermelho, então é uma maquiagem super simples e sim para falar sobre os cuidados que eu tenho pós tatuagem. Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz algumas tatuagens recentemente, faz dois dias, e eu vim falar para vocês sobre os cuidados que eu tenho com a tatuagem, eu não sei se os cuidados são exatamente os certos, se são errados, mas são os cuidados que eu tenho, eu já tenho, ou melhor, já tinha três tatuagens que fiz em épocas diferentes, a do ombro faz sete anos, a do pé fez seis, e a das costas fez, e eu tinha parado de fazer o toge por um tempo, fiquei só com as três, e agora, foi meu aniversário, aliás, estou gravando o dia do meu aniversário, de vinte e três anos, e minha irmã falou assim, escolha um presente, eu falei, gente, escolha um presente, o presente que eu vou escolher, não gosto de minha roupa, sapato, maquiagem, não tenho mais onde colocar, e eu falei assim, não tem presente, eu falei assim, eu vou fazer uma tatuagem, quer uma tatuagem de presente? precisou perguntar para vocês, já sei o que é uma tatuagem, a primeira tatuagem que eu fiz, que é essa daqui, também foi presente, no meu aniversário de dezesseis anos, então foi presente do meu irmão, me dando uma tatuagem, e agora de vinte e três, eu resolvi fazer nem seis tatuagens, então agora tenho nove, então vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, então vocês podem ver que eu estou meio plastificada aqui, são seis, são quatro nos braços, e duas nas pernas, a sobrinha está falando, está contente, então eu fiz mais seis tatuagens, as pernas não vai ter como eu colocar a perna aqui na cabeça para vocês verem, eu vou deixar foto no final do vídeo, mais um lado é um trevo de quatro folhas para dar sorte, quem me conhece sabe que eu sou muito supersticiosa, então um trevo de quatro folhas não podia faltar, do outro lado são duas patinhas de cachorro com asas, que é simbolizando umas cachorras que se formam, então, mas depois eu faço um vídeo direitinho, falando assim, por causa das nove tatuagens para vocês, tá? Então vamos aos cuidados, bom, tem uns os cuidados que o seu tatuador não fala, pelo menos o meu não falou, né? Eu só tive, eu sempre faço com o mesmo tatuador, né? Melhor dizer, então, eu já sei os cuidados. Bom, tem meu irmão que você não viu na internet, esse é o dia que eu falei que eu ia fazer tatuagem, ele que fez, eu acabei fazendo depois, quase uma semana depois, ele chegou para o tatuador e falou, posso tomar banho? Gente, o tatuador olhou para a cara e falou assim, lógico, meu filho, tome banho. Por quê? Porque alguém colocou na internet, eu não sei onde, não sei qual site ele viu, que você não deve tomar banho depois que faz uma tatuagem. Gente, isso não existe. Pelo contrário, você deve fazer sua tatuagem umas duas horinhas depois, que mais ou menos tempo você vai chegar em casa, sei lá, tirar uma foto para mostrar para sua mãe, para seu pai, para o seu marido, para sua esposa. Você deve tomar um banho e lavar sua tatuagem. Eu, Radine, aconselho você a usar um sabonete neutro e líquido. Então, eu não falo nada sobre que sabonete usar, que sabonete não usar. Eu gosto muito desse aqui, que é o que eu estou usando, ó, um sabonete líquido neutro, para pele sensível, tá? É da marca Flores e Vegetais, que é da parceira do blog. Então, é um sabonete maravilhoso, gente, tem um cheiro muito suave, limpa super bem e é um sabonete neutro, tá? Eu aconselho vocês a usar um sabonete líquido por causa da até da contaminação. Porque você deixa aquele sabonete ali em barra no banheiro, alguém lava a mão, né? Fica ali úmido, tem perigo de estar um pouquinho estragado com bactéria. Então, é melhor no sabonete líquido. Se você não tiver, abra um sabonete novo, em barra mesmo e usa, que não tem problema. Então, chega do tatuador umas duas, mais ou menos, umas duas horas depois. Eu tomo um banho e já lavo. Porque o que? O seu tatuador, ele vai passar vaselina para estancar o sangue. Porque assim, sangra, né, gente? Então, ele passa vaselina e coloca o plástico. Então, você vai para casa assim. O meu nome é o correto, seu tatuador fazer isso. Então, você vai para casa assim. E você tem que tirar aquela vaselina, o sangue que vai ficar. Então, você vai tomar um banho. Fazer isso. Toma um banho, secou com uma toalha limpa, ou se for uma área menorzinha, pode ser com papel toalha mesmo, as áreas da tatuagem, né, no caso. Você vai passar uma pomada. Bom, tem gente que vai falar que essa pomada aqui não serve, que não é boa, que não usa. É a pomada que eu uso. Eu usei nessas sete anos atrás. Usei quinze dias na tatuagem, tá? E não desbotou a minha tatuagem. O que vai desbotar é se o seu tatuador usar uma tinta ruim, tá? Se o seu tatuador usar uma tinta ruim, se a sua tatuagem vai desbotar. E não é culpa da pomada. A minha, como eu disse, tem sete anos, gente, eu nunca retoquei. O preto continua preto. O rosa deu uma desbotadinha, mas era um rosa bem clarinho que eu usei mesmo, então, não tem como não desbotar. Sete anos, também muito tempo. Então, você vai usar uma pomada de dexpanthenol. A Bepantol, a Bepantol Derma, né, na verdade. Eu tô usando a Bepantris, que na verdade é o genérico do Bepantol. É a mesma coisa, só muda o laboratório. Esse é do grupo Cimed e a Bepantol eu não sei exatamente qual grupo que é. Grupo farmacêutico. Então, Bepantris, Bepantol, existe pomada de dexpanthenol com outros nomes, que eu não vou recordar aqui, que são de outros laboratórios. Você vai passar uma fina camada nessa pomada, vai usar aquele plástico fio. Eu vou mostrar uma aqui, gente, a marca não importa. Existem vários que eu compro cada vez de uma, mas só pra vocês verem que é esse filme transparente. Deixa eu ver aqui, não tem como ver. É um filme transparente de PVC. Então, é esse aqui, de embalar comida mesmo. Sabe aquele que a gente compra no mercado, que a sua mãe embala carne, frango e vasilhas. Então, esse aqui está baratinho, uns 4, 5 reais com 15 metros. Então, você precisa disso. Passou a pomada, você vai enrolar o plástico ou cortar um pedaço, né, do tamanho pra cobrir a sua tatuagem. E vai prender com fita. Pode ser fita crepe, pode ser esparadrapo. Eu uso essa fralda aqui, que é uma fralda adesiva pra prender fralda de criança, que você encontra em farmácias. Ela é da Kramer. Então, é aquela de prender fralda mesmo, ela parece fita crepe. Então, ela parece no papel, coisa assim. Então, à noite eu faço um curativo maior, digamos assim. Passo mais fino. Durante o dia eu só estou enrolando o plástico porque essa fita dá um pouquinho de alergia. Mas não é nada muito grave. E você vai fazer isso por quanto tempo? Amanhã eu estou toda hora aconselhada. Dessa vez ficar uns 4 dias fazendo isso. Então, quinta eu fiz na quarta, né, quinta noite, sexta, sábado, domingo. Então, amanhã, no caso, eu já vou tirar e eu vou ficar sem. Então, você vai passar uma fina camada, ouro plástico, prender com fita, ou só enrolar o plástico que eu fiz aqui, tá? Então, isso por uns 4 dias. E a pomada, ele falou, usa até quando você achar necessário. Então, é aproximadamente uns 10 a 15 dias, porque o Bepantol, gente, é uma coisa, no caso a Bepantris, né, Bepantol Bepantris não faz mal pra pele, é até um hidratante, né. Então, você usa por uns 10 dias assim, acho que tá, depende da sua cicatrização. Tá? Então, mais ou menos isso. Duas vezes ao dia, você deve tomar banho, né, caso, ou lavar sua tatuagem. Se for no braço, não precisa tomar banho, você lava só sua tatuagem. Brincadeira, a gente toma em banho. Então, você lava com sabão neutro, usa a pomada, coloca o plástico nos 4 dias, depois fica passando só a pomada duas vezes ao dia, até a completa cicatrização. Vai criar casquinha? Às vezes, cria. Ah, bom, se você fizer esse processo de deixar uns 3, 4 dias com o plástico, com a pomada, vai formar uma cicatrização mais rúmida. Então, ela não vai formar aquela casca grossa, que depois, se aquela casca se formar uma casca grossa e ela sair ou for arrancada, vai manchar sua tatuagem. Então, é aconselhável deixar ela ter essa cicatrização úmida com pomada, embrulhadinha assim, pra ela formar uma casquinha bem mais fina, mais suave e descascando aos pouquinhos e não manchar o seu desenho. Tá? Então, é isso, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas 9 tatuagens e falando sim de cada uma delas pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo eu respondo pra você. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo.